Olá, eu sou o Pedro e seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje, nós iremos aprender um pouquinho mais sobre como utilizar o Office Script junto com o Power Automate para resolver determinadas situações de problema de negócio. Então, como eu já disse nos vídeos anteriores, o Office Script potencializa ainda mais as funcionalidades do Power Automate. Então, se você sabe usar isso ao seu favor, você vai conseguir expandir muito mais os horizontes e resolver problemas de negócio de forma mais facilitada utilizando o Power Automate, certo? Então, bora para a aula de hoje. Então, como nós faremos na aula de hoje, tá? Aqui eu tenho uma base fictícia de documentos. Então, aqui está misturado entre CPF e CNPJ. E perceba que está uma grande sujidade, porque tem base que você pode pegar e está um caos estabelecido, né? E não tem formatação, né? Então, qual que é a ideia? Usar um script, um Office Script, para fazer esse tratamento, tá? Então, aqui eu tenho, por exemplo, letras, números. E se eu tivesse que tratar isso, por exemplo, num Power BI, inclusive, seria uma tragédia. Seria dificílimo conseguir fazer esse tratamento aqui, tá? Então, assim, eu vou utilizar o Power Automate junto com o Office Script. Então, aqui em automatizar, eu já tenho o script pronto, né? Eu não vou ficar refazendo o script aqui. A ideia é passar com vocês como eu construir esse script, disponibilizar, inclusive, para que vocês possam fazer melhorias, tá? Então, olha só que legal. Aqui, eu chamei a function, né? E coloquei aqui um argumento, né? Que será passado quando a gente chamar no Power Automate, que é um campo do tipo string chamado documento, tá? Aqui eu declarei duas variáveis, var tamanho, que é um numérico, e o var tipo de documento, que é um string, tá? E aqui, olha só que interessante. Vai seguir na lógica para aprender. No documento, né? Eu passei, então, o documento dando um replace e usando aqui rejex para conseguir fazer essas transformações, tá? Então, basicamente, ele vai pegar tudo que é letra e converter para nada, para nulo, né? Vai limpar. Logo depois, eu pego e armazeno o tamanho dessa variável na var tamanho, certo? E aqui, eu faço um switch onde, caso o tamanho, né? Dessa variável seja 11, então ele vai aplicar uma máscara de CPF, tá? Ele vai pegar o documento e dar um replace aqui aplicando essa máscara. E aí, no tipo de documento, ele vai colocar que é um CPF. Se for 14, ou seja, a quantidade de números de um CNPJ, então ele vai dar o replace alterando, colocando essa máscara, né? no tipo CNPJ e no var tipo documento, ele vai colocar como CNPJ, tá? Se não, tem um default aqui. Esse default, basicamente, ele deixa a variável em branco, tá? E coloca o tipo de documento como desconhecido. Por quê? Eu usei só dois exemplos. Ah, Pedro, eu queria utilizar o RG. Beleza, você olha o código aqui, entende a lógica e você coloca mais um case, tá? Aqui, você consegue complementar. E no final, ele retorna o documento formatado, ou seja, ele traz esse retorno para o Power Automate, que é o documento, o tipo do documento, inclusive o tamanho, né? O length dele aqui no campo quantidade, tá? Então, basicamente, é esse o script que eu fiz. Poucas linhas de código que me traz uma vantagem absurda. Pensa fazer isso daqui utilizando somente o Automate ou utilizando o Power Query. Ia ser algo um pouco tenebroso, né? Então, aqui no Power Automate, como faremos? A gente vai criar um novo fluxo e vou colocar aqui um instantâneo, tá? Então, eu vou colocar aqui exemplo, opa, exemplo, aula tratamento de documentos, certo? Vou colocar aqui para disparar esse fluxo manualmente e aqui a primeira coisa que a gente vai fazer, então, tá? O que eu fiz? Transformei isso daqui numa tabela e ainda nomeei essa tabela para Docs, tá? Então, a gente vai adicionar uma nova etapa utilizando o Excel Online Business e primeira coisa listar linhas presentes em uma tabela, tá? Vou passar a localização, tá no meu OneDrive, biblioteca de documentos, OneDrive, o meu arquivo que é exemplo, aula, deixa eu localizar ele aqui, exemplo, aula e a tabela, tá? Ele vai pedir aqui a tabela e a minha tabela Docs, beleza? Agora, nós queremos iterar cada linha que ele recuperar nessa tabela, então, aqui ele vai recuperar basicamente sete linhas, desconsiderando o cabeçalho, né? São sete linhas que nós temos aqui. Então, eu vou usar um Ctrl, um aplicar a cada, tá? Aplicar a cada o quê? Aplicar a cada valor dessa minha tabela, a cada linha, né? O value aqui corresponde a cada linha, ele fará essa iteração, tá? E aí, eu vou utilizar do Excel online, tá? A etapa executar script, e aqui que tá o pulo do gato pra qualquer coisa, qualquer script que você desenvolver no Office Script. Novamente, vou passar a localização, a minha biblioteca, onde tá, né? Que é o OneDrive, inclusive eu acho isso redundante da parte deles, mas ok. O arquivo, onde tá o script, na verdade, assim, quando você constrói um script na nuvem, esse script, ele está disponível, ele fica disponível pra qualquer arquivo Excel. mas aqui, obrigatoriamente, você precisa referenciar um arquivo. Então, meramente, para eu conseguir utilizar esse script, eu tô usando o mesmo arquivo, mas poderia ser outro, porque esse script apareceria aqui da mesma forma, tá? Então, eu tenho alguns scripts prontos aqui, inclusive de aulas anteriores, eu vou usar aqui o ajuste documentos, e ele vai habilitar um campo aqui pra mim, né? Ele lê o documento rapidinho e habilita o campo, que é aquele campo documento que eu passei aqui no argumento. Vem automatizar, se eu pegar aqui, editar o script, a gente vai ver aqui que eu coloquei esse campo como argumento aqui no meu script. Então, é isso que ele tá pedindo lá. E aqui eu vou passar, então, pra ele, a linha da minha tabela que eu quero que ele faça essa iteração, que ele execute o script e me dê o retorno. Então, é na minha coluna aqui, documentos, tá? Então, beleza, ele pega linha por linha e vai rodando nesse script. Esse script, ele me gera um retorno, que é, ele me gera três retornos aqui, que é o documento, o documento, o tipo de documento e a quantidade, tá? Então, beleza. Aqui ele me gera três retornos, o que eu vou fazer agora? Eu vou usar novamente um conector, né, uma etapa do Excel online e vem aqui, atualizar uma linha, tá? E aqui, além dele pedir, novamente, localização, biblioteca, o arquivo, né, novamente aqui, deixa eu pegar aqui, são tantos arquivos soltos que eu deixo aqui, tenho que organizar. Então, aqui o arquivo, exemplo aula e a minha tabela docs, eu tenho que passar coluna chave, qual que é a minha coluna chave aqui? A documentos, né? Essa minha chave é essa primeira coluna aqui, tá? E aqui, então, eu passo pra ele o valor da minha chave. Como o meu value, ele tá aqui no aplicar a cada, eu posso simplesmente vir aqui e usar uma função que é a item, tá? E passar o nome da coluna que eu quero, que é a documentos, tá? Exatamente como tá lá, ó. Documentos, né? Então, D maiúscula, exatamente como tá aqui no cabeçalho da minha tabela. Documentos, beleza, passei, não salvar. Então, já passei pra ele a chave. Agora, eu vou passar quais linhas eu quero alterar. Eu quero alterar o tipo para, né? E aqui, como eu falei, no executar script, ele me traz três retornos. Então, aqui, tipo, então, eu quero popular a coluna tipo com tipo que voltar do script e aqui o documento que vai ser aqui o documento tratado, certo? Então, perceba que aqui, basicamente, eu usei só etapas do Excel, mas aqui pra exemplificar, né? Claro que teria formas melhores se fosse somente para fazer no Excel, eu poderia colocar esse script pra executar dentro do Excel, né? Mas eu tô trazendo esse exemplo justamente pra você aflorar aí sua necessidade. Então, pô, eu tenho uma coluna do SharePoint que eu preciso tratar, eu tenho uma coluna do Dataverse, uma coluna que vem do SQL, tá? Aqui, eu tô trazendo o exemplo do Excel. Então, eu irei salvar e a gente vai testar, tá? E pra testar, pra ficar melhor ainda, eu vou deixar aqui a planilha aqui em execução, tá? Vou deixar aqui e a gente vai depurar. Então, beleza, já tá salvo, eu vou pedir pra ele testar manualmente, testando, continuar, ok, fluxo de execução. Então, aqui agora, ele começou a execução, e agora, ele tem que começar a pingar aqui, fazer essa iteração, linha por linha, e colocar. E olha só, ele pegou aquele número que tá caótico, e já reconheceu que é um tipo de documento, é o CPF, e já colocou o CPF bonitinho ali. A segunda, também, ele limpou, tirou todas as letras, identificou o tamanho, né, a quantidade de números, e reconheceu que aquele padrão é de um CPF, então, ele carimbou como CPF. A terceira, novamente, vamos ver o que ele fará na quarta, a quarta, ele tem um número exorbitante de números, então, ele colocou como desconhecido, isso daí não se encaixa nem no CPF, nem no CNPJ. Vamos ver a linha 6, o que ele fará. CNPJ, ele reconheceu, ele tirou ali as letras, e falou, o país, aqui é um padrão de CNPJ. Olha só que maravilha que ele está fazendo aqui. Vamos ver a linha 7, CNPJ, e a linha 8 tem tudo para dar certo também. Então, pensa, eu poderia fazer isso com um telefone, com várias e várias outras informações, aí cabe a você aflorar sua mente, olhar o script, entender o que o script está fazendo, o que quer dizer cada linha, e personificar. Inclusive, se você fizer alguma melhoria, não esqueça de deixar no comentário. E aqui, ele foi aplicado com êxito, aqui a gente pode ver cada iteração, então, ele executou o script pegando a primeira linha, pegou aqui a entrada, e essa daqui é a saída, bonitinho, e ele foi lá e populou a linha do Excel. Isso daqui é maravilhoso, é uma mão na roda, isso daqui expande toda a capacidade do Power Automate, que já é uma ferramenta maravilhosa. Bom, então é isso, se você curtiu essa aula, não se esqueça de avaliar, deixando o seu gostei, se você não é inscrito, inscreva-se aqui no canal, tem muitos vídeos sobre Power Automate e Power Platform no geral, e a gente se vê na próxima aula. Mas é isso, falou!